Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite, noite de segunda-feira, cumprindo aqui, vamos ver até quando a gente aguenta aí com isso daí. Vim aqui falar com vocês como foi o meu dia. Hoje, graças a Deus, foi dia de fechar muitos pedidos, saíram muitas caixinhas daqui hoje, hoje eu não consegui nem fazer stories, porque tinha que ser na correria mesmo, porque por causa da hora do correio, né, as coisas aqui na minha cidade estão abrindo, só que estão abrindo em horários diferenciados, então algumas coisas estão fechando mais cedo, outras estão abrindo só depois do meio-dia, e a gente vai seguindo assim. Então, hoje eu passei o dia fechando caixinhas, porque, gente, assim, parece muito simples, mas não é. Quando o pedido entra, a gente tem que fazer a declaração de conteúdo, que o correio sempre pede, não vai sem declaração de conteúdo, aí a gente tem que embalar, colocar no plastiquinho, fechar com a solapa, colar o adesivo, e aí o adesivo a gente tem uma pastinha aqui que a gente tem que procurar aqui, o adesivinho, aí a gente vai embalar, montar a caixinha, depois a gente vai fazer PLP, que é a etiqueta do correio, então, assim, a gente demora muito pra fazer uma coisa simples. Tirei umas pastinhas, ó, tem novidade lá, vou mostrar pra vocês o lançamento que a gente vai colocar lá no site, tá bom? Mas o quê? Dei uma ajeitadinha lá pra dentro, acho que é isso. Gente, hoje eu tava pensando muito com relação às coisas que a gente... deixa eu tentar explicar melhor. No começo desses vídeos aí da quarentena, eu falei com vocês que eu tava pesquisando a respeito de organização, de finança, de gestão, pra gente colocar no nosso negócio. E aí eu pesquisei, pesquisei, pesquisei tanto, 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 que às vezes a gente fica até cansada de tanto pesquisar, né? E aí, gente, o negócio maior é assim, não adianta só a gente pesquisar, pesquisar, pesquisar e não colocar em prática. A gente tem que aprender e colocar ali pra fazer o que a gente aprendeu. Eu sou muito desorganizada, muito bagunceira, ó, as coisas ficam tudo por ali, tudo bagunçadinho mesmo. Eu tento. Dá um desânimo, eu não queria ser assim, gente, não queria. Mas eu sou. Até com as minhas coisas da casa, meu guarda-roupa, eu queria tudo organizadinho, mas não sou assim. Então eu quero me habituar a fazer tudo organizadinho, tudo direitinho. Não é só pesquisar, não é só saber, até qualquer matéria que a gente pesquisa, pesquisa, pesquisa. A gente pode saber tudo, mas se a gente não põe em prática aquilo que a gente pesquisou, não adianta, né? Então, essa semana eu quero tentar colocar tudo certinho. Também as finanças, que eu fiz o curso da Elisângela Albene, muito, muito bom, indico muito pra vocês. É muito simples de entender, qualquer pessoa consegue entender, consegue fazer. O de precificação também, da Samira do Beabá do Artesanato, também é muito bom. Só que ele é um pouco mais... Como que eu vou explicar? Um pouco mais técnico, seria isso? Você tem que prestar mais atenção pra você conseguir fazer. E é isso, quero focar nas coisas, quero remodelar as matrizes pra ficar legalzinho. E trabalhar, né? As coisas aqui continuam do mesmo jeito. As igrejas abriram ontem, domingo. Eu não fui. Ninguém da minha casa foi. Aqui tá abrindo, pode ir. Crianças com menos de 10 anos não podem entrar. Idoso com mais de 60 anos também não entra. Mas, mesmo assim, eu não quis ir, porque eu acho que ainda não é tempo pra isso. Ainda não tá na hora, né? Vamos tentar ficar um pouco mais seguros. Assim que der, eu volto também pra igreja. E aí a gente segue aqui ainda, sem saber exatamente como que vai ser amanhã ou depois, um dia de cada vez, né? E vamos seguindo. Hum, mas o que, gente? Ah, gente, também fotografei todos aqueles bichinhos do bosque. Coisa mais linda da vida. Mais pra frente eu vou colocar no Instagram, ainda não. E vou mostrar aqui pra vocês os lançamentos que eu vou mostrar lá no Instagram daqui a pouco. E não sei se quando esse vídeo for, eu já vou ter mostrado. Vou cadastrar na lojinha também hoje. E deixar disponível lá. Tá bom? Pera aí só um minutinho que eu vou virar a câmera pra vocês verem. Olha só, gente. Esse molde, coisa mais linda. Olha isso, olha. Dá pra fazer princesinhas. Olha só. Olha essa boquinha. Coisa mais fofa. Ó. Tem o vestidinho com a botinha. Tem de jardineirinha que dá pra fazer menina. E dá pra fazer menino também. Olha só, nessa jardineira. Não sei se eu tô mostrando embaixo. Deu pra ver a menininha? Acho que deu, né? Olha esse shortinho, gente. Coisa mais lindinha. Olha só. Que fofa. Olha, esse daqui também é com a jardineirinha. Aí tem esse tipo de vestidinho aqui. Eu não marquei boquinha. Eu só pintei esse coraçãozinho depois. Olha só. Dá pra fazer a Elza com a botinha. A Ana também. Só não deu tempo de fazer. Olha que coisa mais linda essa bonequinha. Olha. Esse daqui também é com vestidinho de princesa. Olha essa ruivinha. Que coisa mais fofinha que ficou. Fofa, né? E olha. Com o shortinho também dá pra fazer menininho. Não sei se que a massa não misturou direito, ó. Ficou assim. O molde é esse aqui, ó, gente. Tem esse aqui que é o vestidinho com as perninhas. Esse aqui que é o vestidinho mais de princesinha com a botinha. Esse aqui pra fazer princesinha. Aí tem esse que é da jardineira. Esse daqui com o shortinho. Olha que coisa mais fofa. Um bracinho. Um sapatinho que é pra usar com esse. Um coraçãozinho. Um lacinho. Pra o que vocês quiserem usar aí. Aí esse molde vem com essas duas cabeças, ó. A boquinha modeladinha. E a boquinha fofinha. Tá bom? Então, ainda nem sei o nome que eu vou dar pra esse molde. Quando eu editar, eu coloco aqui na tela o nome. Tá bom? Aí, olha só. Tem esse aqui também, que é de balas. Olha. Eu tirei algumas. Ele faz três tamanhos de bala. Deixa eu pegar os da mesma cor. Ó. E esse. Tá vendo? Deixa eu pôr aqui na mão. Olha só. Três tamanhinhos de bala. Fiz aqui também, ó. No tomzinho rosa. Ó. No tomzinho rosa. E fiz no verdinho também. Olha só. Que gracinha. Aí, gente. Tem esse daqui também, ó. Que é de macarrões. Esse aqui é a parte do biscoitinho, bolinho. Sei lá o que que é aquilo, né. E o recheio. Eu fechei só dois aqui. Olha só. Um amarelinho. E um rosinha. Coisa mais fofa, né. E por último. Eu fiz esse daqui. Olha. Não parece, gente. Mas esse é uma batedeira. Eu fiz pra ele ficar mais fácil de desenformar. Essa aqui é a parte de baixo. A gente só dobra. Levanta ela. Essa é a parte de cima. A cumbuquinha dela. Tipo a panelinha, né. Um coraçãozinho e uma florzinha. Deixa eu pegar aqui. Olha que fofa que ela fica. Gente, isso aqui é cola e corante, tá bom? Um corantezinho em pó. Ficou assim. Usei corante goiaba. Aqui da Saramanil. Tá? E aí é isso, ó, gente. Essa parte de baixo aqui. É essa daqui que a gente dobra. Aí tem a partezinha de cima. E ficou assim. Aqui eu pus só uma florzinha. Mas pode pôr o coraçãozinho aí. Usar da forma que vocês acharem melhor. Então, esses são os moldezinhos que eu vou lançar lá no site. Deixa eu virar pra mim. Pera aí. Então, é isso, pessoal. O que deu pra fazer hoje. A correria que continua puxado, né. Por questão da situação que todos estamos vivendo. Me contem aí nos comentários como é que anda a agenda de vocês. Se vocês estão tendo trabalho. Se conseguiram a pronta entrega. Eu falei com vocês que semana passada eu ia tentar fazer. Não deu. Vou ver se essa semana eu consigo. Mas vamos ver como é que tudo vai se organizando aqui. Eu acho também uma coisa muito importante. É a gente não ficar se cobrando tanto, né. Porque aí, às vezes, a gente quer aproveitar esse tempo. A gente sente como se fosse obrigação. Então, eu vou organizar tudo. Eu vou render muito. Eu vou fazer uma produção gigante de pronta entrega. Eu vou dar conta dos pedidos. Eu vou dar conta da casa, dos filhos, né. E aí, a gente vai ficando doida. Porque a gente mesmo vai se cobrando. A gente mesmo vai sendo ruim com a gente, né. A gente não se compreende. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente entender a situação que está todo mundo vivendo. Não se cobrar tanto. Se não der... Aquela frasezinha, aquela texturinha que a Jaque tem. Se eu tiver uma fotinha, eu coloco aqui. Se não der para fazer tudo, faça tudo o que puder, né. E aí, a gente segue vivendo. Então, é isso. Por hoje é só. Um beijo. E até amanhã. Se der, eu trago o pessoal. Passa amanhã. Tchau. Tchau.